E hoje a gente vai falar agora, gente, de um problema social que muita gente fica com dó, né? Muita gente finge que não vê, são os moradores de rua. Em grandes centros populacionais, falta de efetividade nas políticas públicas agrava esse fenômeno, né? Da população de rua. O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre esses moradores em situação de rua em Três Lagoas. Acompanhe. É impossível andar pelo centro de Três Lagoas e não perceber a presença de homens e mulheres em situação de rua. Invisíveis para a maioria das pessoas que caminham, os moradores de rua ocupam espaços como praças, portas de comércios fechados e tentam levar a vida apesar das dificuldades. Os motivos que levaram essas pessoas a perderem a esperança e viverem perambulando por ruas praças são as mais diversas. Um problema social que no pós-pandemia vem se agravando a cada dia. São os moradores de rua. Alguns são agressivos por conta do uso de drogas, mas o casal que não iremos identificar aceitou a contar um pouco de suas vidas. O homem tem 35 anos, trabalhava em fazenda, mas com a morte da mãe perdeu a esperança de viver e foi pra rua. Depois que minha mãe faleceu, eu comecei a beber pinga e estou morando na rua. Tenho mais de 8 anos já. Como se na rua fosse resolver seus problemas e, pelo contrário, acabam se envolvendo com o alcoolismo e as drogas. É o caso dela. A mulher de 25 anos veio de Água Clara, tem 4 filhos e já perdeu a noção do tempo quando foi a última vez que viu as crianças. São pessoas que vivem à mercê do tempo, perambulando por aí. Muitas delas ainda têm famílias, mas cortaram o elo. E com isso, são vítimas do alcoolismo e também das drogas. Além disso, essas pessoas dormem mal, se alimentam pior ainda e quem vive nas ruas tem risco maior de adquirir doenças. Pessoas que não têm mais esperança e não acreditam numa solução. E sobrevivem até o momento da morte, como está tatuado no braço. Não é fácil também, mas também não é difícil. Não vai levar a vida do jeito que pode. A assistente social Sandra Arianna explica que essas pessoas vivem em situação de rua é um enigma, não só social, mas de saúde pública. A maioria são vínculos fragilizados. Eles perdem o vínculo com a família. A família, nem sempre a família aceita pessoas que estão nessa condição. Então, a família não aceita na casa e eles vão para a rua. Depois fica difícil a gente conseguir restabelecer esse vínculo, porque eles já pegaram o vício da rua. Então, dificilmente eles vão conseguir ficar numa casa, com regras, com rotina, porque eles perderam isso. Em Crês Lagoas, existe o Centro Pop, centro de referência especializado para a população em situação de rua, onde as pessoas são assistidas em diversas áreas. A gente atende os serviços essenciais, a pessoa chega aqui cedo, aí ela toma um banho, ela pode lavar uma roupa, ela se alimenta, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde. A gente tenta fazer o nosso trabalho, mas assim, às vezes há aceitação e às vezes não tem aceitação. Então, tudo é no tempo deles. E a gente vai respeitando esse tempo, a gente vai orientando, vai falando, às vezes tem dias que eles aderem ao que a gente fala, tem dias que eles nem querem conversar, nem entram na sala, mas é um trabalho de formiguinha. Para a assistência social, é fundamental que a população se conscientize sobre a importância de não dar esmolas, mas sim de encaminhar essas pessoas para os abrigos adequados. O objetivo é conscientizar a população para que não dê a esmola. A esmola, ela favorece que a pessoa continue na rua e não aceita os nossos serviços, os serviços que são ofertados aqui na unidade do Centro Pop. O principal é que essas pessoas possam ter esperança de um dia poder viver com a família longe das ruas. Você tem esperança? Ah, eu tenho. De quê? Sei lá, voltar com a minha família, sei lá, com a minha mãe.